Fala aí seu retardado que segue esse cara bem aqui, hoje eu vou fazer um tutorial que é uma coisa que eu nunca fiz na minha vida ensinando a fazer um akunai, se você não sabe o que é um akunai, sai desse vídeo e volta pro maternal ou vai assistir Naruto, tem essas duas opções Primeiramente, peraí, calma aí, você vai precisar de um caderno velho, procurar duas folhas limpas que é difícil, hein? Pronto, com a primeira folha, peraí, esqueci Peraí, você já tava dando Tá foda-se também E até sei o que eu vou fazer Vou deixar assim mesmo, porque eu tô um pouco me fudendo Marco vai precisar de uma tesoura Aqui foi Tá É, você vai precisar dobrar, essa folha aqui de novo O mais reto possível Pra não ficar torto Vai ter que fazer isso com as duas pedaços de folha Ó, faz tipo, como se fosse fazer um avião de papel Mas, mas, tu faz Ó, peraí Tu vai pegar essa ponta e vai dobrar aqui pra É, é, foda-se, não sei explicar mais essa merda Aí, ó Ó, tem que ficar desse jeito Aí, você pega essa outra parte aqui de cima E vai dobrando Calma aí E dobra também Ó, cacete Não precisa ficar se preocupando, não Se ficar ruim, tá? O importante é ficar desse jeito E que dê pra abrir aqui Pra Pra Depois eu te explico Pra colocar Pra colocar a outra parte Ai, meu pai amado Ah, achei que eu tinha escutado alguém É que eu sou meio retardado, sabe? Aí, de vez em quando eu escuto gente me chamando E é Ah, não era ninguém, não Vocês acabaram de ver Cuida, meu irmão Se tu já fez Pula Não sei pra onde Só pula um pouquinho o vídeo Eu ainda vou terminar de fazer essa parte Então não vou fazer corte, não Não diga nada Se ficar ruim aí É porque Tu não fez direito Aí Pronto Não aguento mais Aí, você pega essa outra parte Nossa senhora Agora eu perdi um monte de tempo A pé Caço na tesoura E olha E olha Onde é que ela tá Dentro do meu estúdio Dentro do meu estúdio Aí, você Ó Vou fazer um negócio Vou cortar Você corta Não tem o negócio da data? Você corta na primeira linha Que é onde você faz O nome da escola Aí, você corta Linha reta Pronto Tem que ficar desse jeito Aí, deixa isso aqui de lado Vamos fazer o cabo Cabo A tá ali Cabo C Cabo B tá aqui Cabo C Não sei onde é que tá Cola Aqui é bodybuilder Caceta Ah, foda-se Também vou deixar Eu aperto essa merda Pronto Fez o cabo Deixa isso pra lá Agora eu vou fazer É Peraí Deixa eu pegar um exemplo Um exemplo Essa aqui, ó Essa aqui É como fica pronta Não tem esse cabo Esse negócio Que você mete Coloca o dedo E fica girando Ó Também dá pra colocar Um lindinho E segurar assim Tem que ficar desse jeito Tem que ficar Se fudendo Meu Deus amado Tá cheio de cola seca aqui Adoro Mas esse vídeo Tem que dar mais de 10 minutos, né? Não aguento mais minha vida Ah Pessoal 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 Tá bem Que diabo Eu ainda tô fazendo Aqui Tá com Mãe Aí você faz aqui No molde do seu dedo Ou Grande Entendeu? Que é pra Dá pra girar Que Tem que girar, né? Olha aí, ó O meu Eu fiz assim Pronto Agora chegou aquela hora A hora da mer Olha aí, ó Primeira coisa Vê como é que fica Se fica Um cabinho torto aqui É porque tu vai errado Ou tu é burro mesmo Aí você deixa Desse mesmo jeito Pega a cola Mas não anca Mas não Mas não Quebra ela não, tá? Só tirar a tampinha mesmo Pronto Quebrou a parte Feita Agora vamos pra trás Pronto Fez Ficou desse jeito Então tu tá certo Pronto Eita merda Peraí Que descolou Não Pode descolar Essa merda Pronto Agora eu vou começar A montar, né? Aí você pega O canudo E faz assim, ó Eu não vou rir Eu não tenho maturidade Mais pra ir Eu não tenho maturidade Aí você Aí você passa a cola Até Só até onde você Quer que vá, tá? Se Se Ó Eu coloquei Bem pouquinho Porque eu queria Que ficasse grande Minha pulmada Tem que ser grande Sem comentários Desse tipo Que você está Imaginando agora Aí você pega O cabo Você Passa a cola E pega Ótima descrição E fica assim Até secar Peraí que eu vou ligar o ventilador Se ficar barulho Se ficar barulho aí Eu não tô Pouco me fudendo Peraí Ô ventilador Rei do cão Vamos meu filho Se der Se der Se der mais de 14 minutos Fudeu Eu não quero Confirmar minha conta Ainda não Preguiça Pra isso 경 her O Se der Se der Quer Vamos Se der Se der Se der Se der Se der Se der O arrombado Faz menos barulho Amor do Deus Mas vocês vão Desenganar Isso Se quando tu tirar o dedo Não sair esse negócio aqui Tá bom Pra tirar a cola Aí vamos terminar né Você pega essas duas pontas aqui Se você quiser deixar Desse jeito aqui mesmo Tu deixa Mas pra outra pessoa que não quer Tu faz assim ó Passa a cola aqui Aqui ó No dois E dobra assim Vai ficar desse jeito Tá? No meu caso eu vou fazer isso Pronto 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 Aí ó Desgraçado É Não tem medo de ser com esse negócio Pra girar não É Ficou desse jeito né Deixa eu mostrar Umas que eu já pintei Peraí Vou pegar tudo aqui Umas que eu já pintei Uma Duas Três Ah E tem mais uma coisa aqui Que eu queria que vocês comentassem Se vocês querem Que eu traga um tutorial Fazendo isso Uma espada de diamante É isso aí Mas se prepara que isso aqui Gasta foi Se vocês quiserem Já fiquem sabendo Que gasta foi Pra porra É Então foi isso né O vídeo de hoje Um tutorial de merda Com a pessoa de merda Um canal de merda Que só fala de merda Minha vida tá bom É Sai Tchau